ajudar, eu tô aqui, tá bom? O processo de uso capião, muita gente fala, ah, mas ele é demorado. Não, já foi demorado. Você pegar o processo de uso capião físico, hoje o processo é digital. Eu tenho decisões no escritório, fora de Osasco, que o processo de uso capião judicial durou menos de um ano. Então, depende muito do local, do local, da região, do juiz, da juíza. O que eu vejo hoje, que os processos de uso capião, eles duram em média, um ano e meio até três anos. Pode ser mais? Pode, no seu caso. Pode ser menos? Pode, como em qualquer pessoa. Mas a média é essa, tá? Vai, vai. Vai, vai. É, mas aí que tá, aí não... Mas aí nós vamos pro lado do quê? Que o uso capião é um direito sujênero, né? É um direito... É. É, é. Verdade, verdade. Conversa com a sua mãe direitinho, em qualquer coisa eu tô aqui, tá bom? Tá bom, manda o sim. Fica com Deus, tá? Se cuide, saúde pra vocês, viu? Gratidão. Tchau. Tchau, tchau.